Para falar sobre flexores de cotovelo, nós só precisamos entender que estes músculos se resumem ao bíceps braquial, que leva toda a fama. Bíceps braquial, aliás eu tenho um boneco aqui. Os flexores de cotovelo se resumem a bíceps braquial, eu tenho uma cabeça curta e uma cabeça longa, mais lateral. A cabeça longa se insere na tuberosidade supraglenoidal, converge para a tuberosidade do rádio, juntamente com a cabeça curta. Ambas se inserem na tuberosidade do rádio e a cabeça curta, proximamente, se insere no processo coracoide da escápula. Ou seja, as duas cabeças do bíceps braquial se inserem na escápula. As duas cabeças percorrem todo o segmento braço para inserir na tuberosidade do rádio. E como nesse movimento de pronossupinação da articulação radionar, a una fica fixa e o rádio gira sobre ela, então é como se eu estivesse aqui a una fixa, una na qual se insere o tríceps braquial, por isso que não sofre interferência desse posicionamento da articulação radionar. E o rádio aqui, quando eu realizo uma pronossão, o rádio gira sobre a una fixa. Se o rádio gira sobre a una fixa, há interferência no comprimento do bíceps braquial. Resumidamente, eu vou buscar eficiência para a flexão de cotovelo pelo bíceps braquial, partindo de supinação. Se eu levar a pronação, eu crio uma condição desfavorável para a produção de flexão de cotovelo pelo bíceps braquial. Por outro lado, se eu levar a pronação, eu tenho um outro músculo aqui chamado bráquio radial. Ele que apresenta o maior braço de momento para a flexão de cotovelo. Ele assume certa vantagem, porém o bráquio radial apresenta uma área de secção transversal pequena, menor, entre todos os flexores de cotovelo. E qual que apresenta a maior área de secção transversal? O braquial. O braquial, esse cara aqui, dos flexores de cotovelo, é o que apresenta a maior área de secção transversal. Também existem mulheres que valorizam muito flexores de cotovelo? Existem. Existem. Além dos três músculos citados, quais sejam, cabeça longa e curta de bíceps braquial, braquial e bráquio radial, nós teríamos o pronador redondo, como flexor de cotovelo. Porém, não merece a nossa atenção nessa aula. Pouco relevante. Eu ficaria na análise de bíceps braquial e braquial. Ou seja, a exemplo do que discutimos para o tríceps braquial. Que estratégias podemos utilizar para contemplar os diversos flexores de cotovelo? Contemplar de forma efetiva. Professor, se você disse que as duas cabeças estão inseridas na escápula e, portanto, cruzam a articulação do ombro, duas cabeças do bíceps braquial, Então, eu admito um componente flexor do ombro pelo bíceps braquial. Sim? Ainda que tênue. Ok. Ou, na pior das hipóteses, eu admito a influência do posicionamento do ombro no bíceps braquial. Principalmente cabeça curta. Tudo bem. Nesse sentido, sei que posso realizar flexões a partir de uma polia alta, com manoplas, por exemplo. Com que intuito? Reduzir significativamente o comprimento do bíceps braquial, algo que, em tese, vai demandar em maior ênfase de que músculo? No braquial. Detalhe que eu não mencionei. O braquial, ao contrário do bíceps braquial, se insere na tuberosidade da una. Ou seja, o braquial pouco se importa com isso aqui. Ele está lá inserido na una. E no úmero? É somente um flexor de cotovelo. Então, ele vai ser flexor aqui, 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 aqui. Mas o que essas variações implicam? Prejuízo para outro flexor de cotovelo. Qual seja? Bíceps braquial. Entenderam a lógica? Então, como vimos, posicionamento do ombro interfere no estímulo que direcionamos ao tríceps braquial. Para o bíceps, pode fazer sentido flexionar o ombro para flexionar cotovelo? Acentuar a flexão de ombro para flexionar cotovelo? Preservar o ombro alinhado ao tronco para flexionar cotovelo? E, como aquele vídeo ali da esquerda, inclinar o banco para flexionar cotovelo a partir de uma extensão e para a extensão do ombro. Por quê? Supondo que levarei esse bíceps braquial a um comprimento um pouco mais longo. No entanto, eu poderia até adotar uma posição convencional para a execução desse movimento aqui. Eu estou até admitindo que, e atenção, por que eu digo isso? Porque nós não temos trabalhos que avaliam os flexores de cotovelo na mesma magnitude que temos os que avaliam os extensores. Mas, se vocês me perguntarem, Ah, professor, essa estratégia aqui é tão relevante quanto aquela que nós utilizamos para o tríceps braquial? Porque para o tríceps é o contrário, não é isso? Nós flexionamos o ombro para estender cotovelo, alongando a cabeça longa. E aqui, nós estendemos o ombro para flexionar cotovelo, alongando o bíceps braquial. Se você me perguntar se há a mesma relevância, eu não espero a mesma relevância. Detalhe, o bíceps braquial, lembra de músculos que apresentam fibras paralelas? Paralelas e longas. Alongá-lo é mais difícil. Como eu alongo o bíceps braquial? Só atitude de curiosidade. Ora, se ele é um supinador na articulação radionar, flexor de cotovelo, flexor do ombro, movimento inverso, extensão do ombro, extensão de cotovelo e pronação. Aqui eu estou alongando. Em alguns momentos eu estou aqui no cabo, ó. Flexiona, flexiona e já fiz isso com mulheres. Um exercício que as meninas gostavam de fazer, esse aqui, ó, cabo duplo. Matava rapidamente os flexores de cotovelo, matava no bom sentido. No entanto, professora, olha aquela ideia da rotação lateral lá, da parede. Lembra? Vocês lembram do teste de rotação lateral? Quem não tem essa rotação lateral vai fazer o quê? Vai estar aqui, ó. Ela vai dizer, não, esse exercício é muito ruim. Você dizendo, olha, traz na orelha. Aí ela está aqui. Ou está aqui. Então é para quem? De fato. No entanto, o que eu dizia? Às vezes eu estava aqui numa polígula no lateral. lateral, flexão, 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 alonga e segura. Alongamento após o estresse imposto na série.